Olá, olá e bem-vindos a mais um Papo Aberto aqui na Exame Invest, eu sou Carlo Couto e sou editor da Exame Invest e hoje estamos aqui para conversar com mais um dos protagonistas do mercado financeiro aqui no Brasil, mas não exatamente somente do mundo das finanças, hoje vamos aumentar, vamos ampliar o nosso leque, vamos abranger novos assuntos, vamos falar de recursos humanos, quanto isso é importante, seja para as empresas, mas também para o nosso dia a dia, até para a nossa vida profissional, como se relacionar também com colegas e hoje vamos falar de liderança, vamos falar de mitos de liderança, então esse Papo Alberto é para você que é líder de uma equipe, líder de uma empresa, para ficar bem atento quais são os mitos da liderança, especialmente muito tão complicado como é esse da volta da pandemia do novo coronavírus e para falar sobre esse assunto tão complexo, mas tão importante, convidamos o Ricardo Basaglia, que é diretor-geral da Michael Page aqui no Brasil, Michael Page que lembramos é a maior empresa do mundo de recrutamento de executivos, empresa britânica e ele é diretor aqui no Brasil, muito obrigado Ricardo por ter aceitado o nosso convite. Carlos, muito obrigado pelo convite estar aqui com vocês. Obrigado eu e bem-vindo ao Papo Alberto, então Ricardo, vamos falar de mitos, mitos da liderança e também as dificuldades que os líderes nas empresas, e não somente nas empresas, estão enfrentando com esta volta, torcemos mais rápida possível a normalidade após o fim da pandemia, ou essa fase final da pandemia. Então, iniciando com o que estamos vivenciando hoje, esta volta para os escritórios, ou com muita gente que está fazendo resistência também, né, para não voltar, para permanecer de home office, como é que os líderes devem se comportar nesse momento de transição entre a volta, o modelo híbrido e a permanência em casa de alguns? Eu acho que o primeiro aspecto, a gente tendo uma visão mais macro, a gente olha para a história e o que eu vejo é que o mundo cada vez mais caminha para a era da escolha. E o que é essa era da escolha? Se a gente olhar, há 500 anos, ninguém podia escolher o seu governante ou mesmo a sua religião, senão você teria o risco aí de morrer nesse caminho. Possivelmente a minha bisavó não pôde escolher o meu bisavô para casar sem uma influência grande da família. E talvez até 60 anos, 50 anos, ninguém podia escolher muito aonde trabalharia. Tinha umas grandes empresas que todo mundo sonhava trabalhar e essas empresas escolhiam quem iria trabalhar lá. Hoje o que eu vejo nessa evolução da era da escolha é que quanto mais talentoso você é, maior a possibilidade que você tem de escolher aonde você vai trabalhar. E dependendo da área onde você trabalha, inclusive isso vai além da sua cidade e do seu país, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo da sua casa. Então dito isso, quanto mais talentosa a pessoa é, maior a chance dela ter um leque de escolhas e ela não se sujeitar mais a algo que ela não concorde. E isso começou quando os profissionais começam a querer entender quais são os valores da empresa, qual é o impacto que essa empresa tem perante a sociedade. E isso evolui agora, inclusive para as suas rotinas. Não me basta dizer que eu tenho que trabalhar do escritório se você não me explicar por que eu tenho que trabalhar no escritório, qual é o impacto que eu venho tendo. Então no olhar mais amplo, se a gente pensar, até a década de 70, qual era o modelo dos escritórios? Nós tínhamos todo mundo trabalhando dentro de salas fechadas ou de biombos, aonde de maneira isolada todo mundo trabalhava ali fechado e isolado. À medida que vem a administração moderna, ela nos mostra que com o open space quebrando as salas, quebrando os biombos, no open space a gente é mais produtivo. E se a gente não tomar cuidado, a gente não percebe que hoje o que a gente está fazendo é voltar para aquele modelo da década de 70, que todo mundo volta a trabalhar dentro da sua sala, só que agora a sala é de casa. Então o que eu vejo é que hoje o desafio acaba sendo muito maior porque tem uma ampliação de você entender que no modelo híbrido a discussão se torna mais complexa para o líder de entender assim, em que momento eu vou ter as pessoas no escritório, por que no escritório é mais importante, em que momento as pessoas podem estar de casa porque elas serão mais produtivas de casa. De casa normalmente atividades que exigem mais concentração, mais horas dedicadas a um tema e certamente no trabalho, no mesmo escritório, quando exige criação, aprendizado, coletividade. Agora o grande desafio é que a gente, quando foi trabalhar em home office, a gente não teve muito tempo para pensar quem teve essa oportunidade, claro. Na hora que a gente se viu já estava todo mundo ali trabalhando com o caos, quem tem filhos em casa e agora a volta, ela é uma volta aonde existe uma quebra da rotina, aonde não é fácil. E historicamente o trabalho híbrido, ele traz um grande desafio que é como construir duas rotinas distintas, uma rotina para o escritório e uma rotina para casa. E isso historicamente é muito desafio para o nosso aspecto sociológico, mas também psicológico. Nunca existiu, né? Nunca enfrentamos isso. Nunca enfrentamos isso. Então o trabalho hoje do líder, ele é muito mais complexo, porque talvez antes o líder colocava o seu modelo, muitas vezes até gola abaixo, verdade seja dita, hoje cada vez mais se fala numa gestão individualizada, aonde você tem que encarar cada pessoa com as suas, não só competências, mas também expectativas, e como você une e faz uma intersecção com o que a empresa espera de cada pessoa. Então certamente isso traz uma oportunidade de evolução para a gestão que se torna mais complexa, mas eu não tenho a menor dúvida que isso é capaz de explorar muito mais o lugar de potência de cada pessoa. Então uma gestão sob medida, uma liderança sob medida para cada, vamos dizer, funcionário, cada subordinado, entre aspas, que o líder tem para gerir. É, e essa gestão, ela tem uma característica muito importante, que talvez a maior habilidade que o líder precisa ter hoje é a capacidade de escuta. E o escutar não é somente com o ouvido, é escutar com os olhos, com o coração. Então, efetivamente, você ter ali o interesse de entender como cada pessoa, o que cada pessoa está passando, a empatia, e entender efetivamente como você extrai o máximo. Eu, num café que eu tive com a Michelle Obama, fantástico, ela comentou uma frase que me marcou. Eu não espero que o líder resolva os meus problemas, mas eu só espero que ele lembre que eu sou um ser humano e eu tenho problemas. E eu não tenho um cérebro virtual que fica fora do trabalho, um que fica dentro do trabalho e eu tiro um e coloco o outro. Eu sou um ser único. Então, a partir daí, é onde a gente vai conseguir efetivamente extrair performance. E o que mais me agrada dessa discussão é que o que antes talvez era uma discussão do lado humano, muito separado da performance, cada vez mais a gente vê esses dois caminhos se unindo. Muito claro, a performance vem através de você tratar as pessoas da melhor forma para poder tirar o que cada um tem melhor para entregar. Perfeito. Então, o desafio, de fato, é esse. No momento de crise, de tensão, de estresse para todo mundo, inclusive para os líderes, tratar as pessoas com mais empatia, até com mais humanidade, diria eu. Isso num ambiente de distância social que ainda permanece. Então, a pergunta que eu queria te fazer é como exercer essa liderança nesse momento de home office? Qual que deveriam ser os pontos, como assim, do dia a dia que o líder deveria demonstrar para se manter a liderança e, ao mesmo tempo, garantir aquilo que o escritório, vamos dizer assim, permite mais do que o home office, que é o espírito de corpo de uma empresa, a coesão entre o próprio time. Acho que o primeiro aspecto, talvez, até dando um passo antes, é lembrar que a empatia é uma via de mão dupla. Porque eu vejo muita gente falando do líder tendo que ter empatia com o time, mas eu vejo muito pouco a gente falar que o time talvez deveria ter mais empatia com o líder. Aonde você espera que esse líder tenha todas as respostas, tenha todas as soluções, e definitivamente alguém que também está passando todos os desafios que todo mundo tem passado com essa pandemia. De forma inédita. E esse, para mim, é o grande ponto que você trouxe da forma inédita. Porque, historicamente, como que as posições hierárquicas são construídas? Com base no tempo de experiência de cada um. Então, o analista tem menos experiência que o gerente, que tem menos experiência que o diretor, ou que deveria ter menos experiência que o CEO. Agora, quando a gente fala de pandemia, o analista júnior e o presidente têm exatamente o mesmo tempo de experiência. Porque está todo mundo passando pela primeira vez. Então, esse aprendizado é o que gera ainda muita complexidade no dia a dia. E, de novo, o líder é muito importante ele entender quais são as diretrizes da empresa. Então, quais são as prioridades, quais são os gargalos, aonde efetivamente eu faço a diferença com o meu time, aonde eu consigo mexer o ponteiro. E, a partir daí, ele entender, bom, dado essa configuração, essa escalação que eu tenho aqui do time, como eu extraio o melhor de cada um. Perfeito. Então, bastante desafio, momento de bastante desafio para as lideranças, né? Agora, vamos entrar um pouco nos interna corpores, como se fala, nos mitos para os líderes. Então, o primeiro mito que eu queria tratar com você, te perguntar se, de fato, é um mito ou não, é a questão do brainstorming. Brainstorming funciona ou não? Especialmente nesse contexto ainda mais complexo da pandemia. Porque a gente passou, desde que começou a pandemia, muito mais tempo em reuniões, em reuniões tentando pensar o futuro da empresa, horas intermináveis nas frentes das câmeras, e, no final das contas, tem muitos estudos que demonstram que, de fato, esse brainstorming não é que funciona tão bem assim, é mais uma perda de tempo, não sempre, né? Mas, em linhas gerais, do que algo que agrega valor para a organização. Qual que é a sua opinião sobre o brainstorming? É mito ou não? Para mim, o que acontece é que o brainstorming, definitivamente, ele não funciona na maior parte das vezes do caso. E aí entra o papel da liderança. Porque o brainstorming, na maior parte das vezes, como a gente vê? As pessoas dentro de uma sala virtual, ou mesmo antigamente na sala física, todo mundo sai falando sem estrutura, palpitando, sem um denominador comum, alguém que possa fazer uma moderação para ter certeza de tudo que pode ser extraído daquilo. E aí quais são as grandes armadilhas que fazem com que o brainstorming não funcione? O primeiro deles é que, normalmente, o chato e o insistente é o que vence com a ideia, e não necessariamente a melhor ideia. O segundo aspecto, que é um papel importante do líder, os extrovertidos tendem a colocar muito mais para fora o que pensam do que os introvertidos. E o terceiro aspecto, existe um efeito manada onde, normalmente, a primeira ideia que surge, as pessoas tendem a ir acompanhando, e quanto mais alto for a posição dessa primeira ideia, maior a chance das pessoas seguirem. Então, do ponto de vista de construção, o brainstorming da forma como a gente conhece definitivamente não funciona. Então, a importância do líder de fazer uma moderação onde todos tenham voz, aonde você consegue efetivamente olhar de uma forma que as pessoas possam construir os seus racionais. Talvez o trabalho que você faz uma lição de casa antes do brainstorming, de pegar a opinião individual de cada um antes de ser influenciado dos demais. Então, sem dúvida nenhuma, tem um espaço para uma evolução muito grande comparado com o que a gente conhece hoje. Então, primo mito desvendado, o brainstorming em tese, em geral, em linhas gerais, não funciona, ou pelo menos deveria ser aprimorado. Agora, segundo mito, quando você entra em uma empresa, muita gente entra, especialmente executivos, imagino que entra em uma empresa achando que já consegue mudar as coisas logo de cara, que quer mudar o jeito de fazer as coisas, melhorar o trabalho, o sistema de produção ou de gestão, e muitas vezes acaba impactando contra a máquina que é maior do que eles, e eles conseguem pouca mudança, pelo menos com pouca rapidez. Então, vamos falar um pouco desse mito, de quanto tempo demora para poder mudar as coisas em uma empresa. Tem estudos que mostram aqui, no mínimo, é necessário seis meses de empresa para entender onde você está e conseguir mudar alguma coisa. Você acha que esse é o tempo necessário? Tem gente que consegue fazer isso mais cedo? Demora mais tempo? Empresas maiores? Como é que é a questão do tempo necessário para começar a mudar as coisas em uma organização? É, o que eu acredito, ele leva um tempo sim. Existem estudos que mostram que isso começa em três meses e pode levar doze meses. Isso, sem dúvida nenhuma, depende da profundidade da transformação. Mas eu acho que o grande aspecto, as pessoas caem numa armadilha muito grande de achar que a transformação vem através do desenho da solução. Então, é como que, poxa, a gente tem uma nova proposta, está muito claro o que cada um tem que fazer. Eu mando e-mail para cada um, ou eu faço um workshop, ou eu faço uma apresentação, a partir daí, todo mundo vai fazer o que está sendo executado. E ao longo do tempo, você percebe que as pessoas deixam de executar muitas vezes porque não entendem o porquê tem que fazer, ou elas não entendem qual é o seu papel, ou elas não foram envolvidas, ou tem uma vaidade em jogo de querer fazer mais parte da solução. Então, automaticamente, o como, ele se torna talvez mais importante ainda do que. À medida que você se torna líder, você percebe que muito do que você pede, muito do que você tem de expectativa, ele acaba ficando pelo caminho. Então, quem aqui já não deu, que tem uma posição de liderança, passou aquela diretriz, não acompanhou tão bem, dali a algum tempo foi descobrir que não estava sendo executado. Então, entra no segundo aspecto de como que você acompanha, e principalmente, como é que o líder dá o exemplo. Eu costumo sempre dizer que escadaria se lava de cima para baixo. Então, walk the talk. Então, se o líder também não for uma pessoa que inspira, que dá essa visão, que realmente consegue mostrar o porquê desse caminho, definitivamente, talvez nem em 12 meses vai funcionar. Perfeito, perfeito. E como é que se faz esse acompanhamento? Depois a gente fala dessa questão da apresentação do workshop, que também são outros mitos que a gente tem que desvendar ou pelo menos analisar aqui. Como é que funciona essa questão do acompanhamento? Tem várias técnicas hoje, a escola de gestão fala muito de KPI, outras também falam, por exemplo, o método Focone, entre outros. Qual que você acha que é o método melhor para, especialmente nessa época de coronavírus, de distância social, de dificuldade também em se comunicar, para acompanhar as diretrizes que os executivos levam para as empresas onde eles vão trabalhar? O que eu vejo é que a administração moderna, ela trouxe uma evolução muito grande do ponto de vista de indicadores. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de KPIs, quando a gente fala de milestones, então, hoje a gente tem muitas técnicas, muitas metodologias. Agora, o que talvez é pouco explorado é o quanto que o líder passa próximo do time, quanto tempo ele passa próximo desse time para entender o quanto esse time está comprado, quanto que o time está energizado fazendo, o que ele está fazendo. Porque, na maior parte das vezes, a gente volta até no primeiro ponto que a gente estava comentando, o time, ele é cobrado como se fosse um robô, uma máquina. Se a gente olhar a maior parte dos KPIs, eles foram desenhados para máquinas e não para pessoas. Então, como que a gente entende que a motivação, a gente fala muito no mercado, a motivação, e isso talvez pode ser até mais uma armadilha aqui, mais um mito que a gente pode explorar, mas ninguém motiva ninguém a nada. A motivação, ela se vem ou por paixão ou por necessidade. E o problema é que a necessidade, ao longo do tempo, ela vai embora. Então, com isso, como que você consegue extrair o lugar de potência de cada um para que essa pessoa queira estar fazendo o que ela faz? Pois é, o grande desafio também essa questão é a motivação. Vamos falar disso também só para explicar para o nosso público que não sabe exatamente os termos técnicos. Como você definiria os KPIs? São metas, são objetivos que as empresas colocam de médio, curto e longo prazo para chegar até lá, até objetivo? Como é que a gente pode definir os KPIs? O que a gente pode definir, os KPIs, de maneira geral, são metas, são indicadores. Então, de uma forma que a gente consiga mensurar algo, a gente consegue estabelecer uma meta. agora, talvez para facilitar aqui, existem metas do dia a dia e existem metas de transformação. Então, as metas do dia a dia, olha, todos os dias nós temos que entregar X pedidos, todos os dias precisamos fazer tantas vendas. Agora, a transformação, ela exige aí um acompanhamento diferente. Então, queremos agora entrar nesse mercado, queremos ganhar participação nesse mercado. Então, é uma transformação que muitas vezes, aonde está o grande erro? as consultorias de estratégia ou alta liderança, ela é muito boa em dizer o que é esperado, mas investe muito pouco tempo em dizer o como e o quanto que isso impacta no dia a dia e o que efetivamente as pessoas deveriam ou talvez poderiam deixar de fazer para começar a fazer essa atividade nova. Porque parece que muitas vezes essas estratégias vêm como só colocando mais coisa no balde das pessoas, as pessoas não sabem como fazer e talvez não vão conseguir fazer tudo. Então, o que é prioridade efetivamente? Então, isso sem dúvida nenhuma faz parte do papel do líder. Com certeza, com certeza. Agora, dando dois passos atrás sobre a questão que você estava falando das apresentações, dos workshops, etc. Outro mito é que essas apresentações, essas reuniões intermináveis com essas slides infinitas, falas, etc., muitas vezes acabam não servindo para muita coisa também. A atenção média de uma pessoa é de mais ou menos cinco minutos depois a pessoa apaga, né? Agora, com o telefone muito menor, especialmente os mais novos, mais jovens, tem até problemas de atenção, né? Mas se reduz a poucos segundos. Então, como fazer uma... Primeiramente, a pergunta é apresentação, workshop, etc. É um mito também que as empresas poderiam superar? E, eventualmente, como fazer uma apresentação e um workshop bem-sucedido? Acho que o primeiro aspecto, talvez, a gente remete a uma técnica que o Jeff Bezos implantou na Amazon, onde lá é proibido o PowerPoint, então, ali, toda vez que você tem que discutir uma nova ideia, trazer uma proposta de solução, você precisa escrever o memorando, se eu não me engano, de duas ou três páginas, aonde você escreve e relata tudo o que você quer fazer, o porquê, e tem um formato desse storytelling. E aí, antes da reunião, o que você faz, você entrega para todo mundo, as pessoas têm um tempo para ler, e a partir daí, vai para discutir a solução. Então, nota que existe uma participação muito grande, de quem vai apresentar e quando você vai escrever, você tem que ser muito mais sucinto, Churchill já dizia, se você precisar que eu faça um discurso de duas horas, me avisa com um dia de antecedência, mas se for um discurso de cinco minutos, me avisa com uma semana de antecedência, porque é muito mais difícil de estruturar. Então, dentro dessa dinâmica, é muito de forma sucinta as pessoas estarem preparadas de entender o que elas querem, qual é o objetivo, e principalmente, mapear as pessoas que estão lá, quais são as resistências, o que impacta na vida dessas pessoas para que você possa ganhar o coração dessas pessoas. Então, a gente fala muito do marketing, com o cliente, por muito tempo, a gente falou da experiência do cliente e a gente tem toda a razão ao falar disso, mas se fala muito pouco da experiência do funcionário, se fala muito pouco do quanto esse profissional tem interesse de estar ali no dia a dia. Eu costumo dizer que o que eu gosto dessa era da experiência, a gente falar hoje os serviços de streaming, por exemplo, que você paga, todo mês ali você tem a tua assinatura e você poderia cancelar a qualquer momento, mas por que você continua pagando? Porque a experiência está sendo boa, então eu quero continuar renovando a assinatura. Então, o mesmo ponto, eu digo, cada funcionário que você tem hoje no seu time, qual está sendo a experiência que você está deixando para que eles queiram continuar renovando a assinatura? Aliás, eu brinco que isso vale para namoro e casamento, qual a experiência que a gente está deixando em casa para que o outro ou a outra queira continuar renovando a assinatura? Então, a gente vive a era da experiência. Perfeito, essa questão também da experiência, mas também a questão da motivação, conquistar mentes e corações, que desde a época do Vietnã, que se fala guerra do Vietnã, que os americanos já sabiam disso, não conseguiram, por sinal, no Vietnã e perderam a guerra, interessante essa questão, que no final das contas a parte emocional é muito mais importante do que muitas empresas entendem, a questão de levar as pessoas para querer fazer as coisas e dar o máximo de si próprias. Se a gente quiser puxar uma história do Vietnã, que eu acho super interessante, é que quando a gente olha até o conceito de hard skill, soft skill, que hoje é muito falado, ele tem origem no exército americano, aonde no estudo que fizeram, começaram a entender por que algumas tropas tinham mais sucesso que outras. E aí eles começaram a ver que as tropas que tinham mais sucesso tinham muito mais a influência do líder, da forma como ele passava as diretrizes, acompanhava, estava próximo do time, do que efetivamente o treinamento sobre armas. E aí por isso que hard skill, lá de trás, vem treinamento com armas e o soft skill é tudo que não é arma. E aliás, esse nome, eu particularmente não gosto muito de soft skill, eu prefiro people skill porque de soft não tem nada de leve em desenvolver. O soft é muito hard e se desenvolver. E o outro lado ainda do Vietnã que eu li é sobre o conceito de coaching. E coaching hoje talvez tenha um conceito muito distorcido com tudo que apareceu por não ter uma barreira de entrada, você tem muito charlatão, verdade seja dita. no Brasil, né? Exatamente. Mas a grande verdade é que o coaching ele veio justamente para mostrar que até então as guerras antes do Vietnã eram campos de batalha aberto. Então, qualquer líder conseguia ver muito clareza o campo e passar as diretrizes. Hora que os americanos caem ali no pântano, no Vietnã, se perde o campo de visão, se perde o contato e as pessoas ficam sem saber como tomar a decisão. Daí vem o conceito do coaching de você se conhecer, saber tomar as decisões de acordo com o momento. Então, de novo, a história sempre nos ensina muito. Mas agora, só para fazer um pouco a divulgada do diabo, a força motivacional sozinha, não chega a ser contraproducente, né? Uma pessoa que está super motivada, etc., mas não tem habilidade concreta, correta para fazer as coisas, não acaba sendo um problema para a empresa? Eu acho que tem um passo antes. Qualquer pessoa que depender da motivação para fazer algo, essa pessoa vai ficar pelo caminho. É impossível você estar motivado todos os dias. É impossível, hora ou outra, a gente não acordar num dia ruim. Então, é aí onde entra a disciplina. Então, a motivação é importante, porque a motivação normalmente nos dá as pistas importantes sobre propósito, o que a gente quer construir, o que a gente quer deixar de legado, mas efetivamente, a motivação sem o componente de execução, sem disciplina, muitas vezes, o que você tem é alguém extremamente despreparado e motivado, o que sai fazendo muitas bobagens. Então, aí é a grande preocupação. Então, eu acho que o grande aspecto aqui é como é que a gente consegue conciliar esses dois aspectos. Perfeito. E agora, sempre ficando nesse aspecto da motivação, a questão da gestão das pessoas com as palavras, muitas vezes a gente vê situações de conflito nas empresas ou também líderes que não conseguem passar a mensagem de forma correta ou são bruscos, para não dizer brutos, demais. muitas pessoas, especialmente nas novas gerações, não têm o mesmo nível de resistência à pressão que os mais velhos aparentemente tinham. Então, como gerir o time através das palavras? Como é que as palavras são cada vez mais importantes e quais são os erros que os líderes fazem usando palavras de forma não adequada? O primeiro aspecto é que eu considero que a maior parte das pessoas se acha mais racional do que efetivamente é. então, isso eu trago esse primeiro ponto para a gente falar de palavras a gente muitas vezes se achando super racional a gente não percebe o poder das palavras e isso começa pela nossa responsabilidade mesmo antes de ser um líder se você é um analista muitas vezes você está vendo um estagiário fazendo uma ligação e ele termina aquela ligação e você fala poxa, que ligação horrível você fez tudo errado e você acha que simplesmente está dando um feedback e você destruiu o dia da pessoa e aí quem está nos escutando aqui, quem está nos assistindo pode pensar poxa, que exagero então eu vou colocar o mesmo aspecto imagina que você está terminando uma ligação e passa o CEO da sua empresa e a hora que você termina a ligação fala, que ligação horrível que desastre certamente isso vai acabar com o seu dia então acho que o primeiro aspecto as pessoas confundem feedback com desabafo eu quero colocar tudo para fora o que eu estou sentindo quando no final o feedback deveria ser uma ferramenta para que a pessoa compreenda onde ela possa melhorar e ela tenha motivação para fazer essa construção de melhoria então as palavras efetivamente despertam sentimentos a maior parte dos feedbacks que a gente não aceita ou das recomendações que a gente não aceita tem muito mais a ver com a forma que nos foi dito do que efetivamente o que a gente deveria mudar não e a mensagem então o mensageiro ele normalmente tende a mais atrapalhar a mensagem quando não se preocupa com isso então dito isso eu acho que inclusive isso para o nosso desenvolvimento a gente muitas vezes fala do ranço corporativo o ranço é muito ruim eu particularmente acho que o ranço é uma grande ferramenta de desenvolvimento porque a medida que a gente está tendo ranço de algo é porque isso está nos despertando algum sentimento talvez se a gente conseguir sair da visão da árvore e vir para a visão da floresta peraí por que aquela situação está me despertando esse sentimento o que eu posso aprender com essa situação então com isso de novo a gente sair daquele instinto de reagir a tudo e continuar efetivamente talvez de uma forma mais plena para que a gente tenha até ambientes mais saudáveis claro com certeza mas essa questão interessante a questão da racionalidade e dos sentimentos muitas vezes como você falou nem todo mundo acorda de manhã com o pé direito às vezes a gente está com alguns problemas ou também está com uma disfunção hormonal está com uma questão química porque tem também estudos que mostram que de fato no dia a dia na vida empresarial hormônios como por exemplo adrenalina ou a endorfina o próprio cortisol acaba influenciando muito mais as escolhas das pessoas do que a racionalidade pura então como lidar com esse aspecto químico que muitas vezes as pessoas tem alguma disfunção assim do ponto de vista biológico mesmo e acaba impactando a vida empresarial especialmente em grandes organizações onde tem muita gente cada um chega um dia diferente e pode impactar a organização o trabalho de todos os outros acho que é uma via de mão dupla acho que primeiro começa pelo autoconhecimento à medida que a gente se conhece e a gente começa a desenvolver uma percepção mais apurada e a gente sabe no dia que a gente não está no melhor momento talvez o primeiro aspecto é que rotinas que você desenvolve para que você possa talvez não ficar no ápice mas talvez sair daquele vale que você está por isso que muitas pessoas recorrem ao esporte outras pessoas a música algumas pessoas a meditação então tem algumas técnicas outras pessoas quem tem oportunidade tem um café da manhã em família muitas vezes aquilo energiza então acho que o primeiro ponto é você se conhecer e saber que ferramentas que você pode colocar em prática e o segundo é o papel do líder aonde o líder muitas vezes ele conhecendo muito bem cada componente do time ele conseguir identificar o dia que a pessoa não está no seu melhor na sua melhor versão e muitas vezes evitar uma situação que não precisa ser tratada naquele dia ou muitas vezes uma situação aonde ele pode conduzir e puxar para ele então o que eu acredito é que nenhum dos dois vai conseguir andar sozinho você pode ter o melhor autoconhecimento as melhores técnicas mas se você tiver um líder muito ruim vai ser difícil o seu dia e da mesma forma você pode ter o melhor líder só que se a pessoa não fizer a parte dela também não vai funcionar está complicado então de novo voltando ao assunto da questão da liderança submedida como a Faiate tem que fazer camisa submedida para cada um a liderança também cada vez mais submedida aqui um desafio a mais para os líderes empresariais mas não somente empresariais também quem está na função pública submedida ao público tem que gerir um time também é complexo agora Ricardo outro ponto que eu queria falar para vocês outro mito mito e liderança que também enfrentamos no dia de hoje a questão da da aprendizagem ao longo da vida profissional da vida da empresa o long term learning tem também essa questão alguém fala que é necessário a empresa tem que fornecer também cursos constantes muitas empresas pagam dão até no pacote salarial alguns benefícios para você escolher curso que eles pagam e você fazer ao longo do ano às vezes tem que até fazer um relatório para os líderes mas tem outros estudos que demonstram que isso é uma sobrecarga ulterior de trabalho de fato para os funcionários acaba aumentando a pressão o estresse isso acaba prejudicando a sua performance o seu dia a dia de trabalho normal qual que é a verdade onde que está a verdade de fato é algo que precisa para melhorar o conhecimento numa era do conhecimento como a atual é fundamental para que a empresa não fique para trás ou é uma sobrecarga de trabalho emocional excessiva e acaba prejudicando ao invés de melhorar a performance do funcionário Carlo como a gente está falando em quebrar mitos então vamos quebrar o primeiro treinamento não é garantia de conhecimento e conhecimento não é garantia de resultado de alguma forma foi colocado que tudo que a gente precisa vem através de treinamentos e para mim o grande exemplo dessa quebra aqui desse mito é que no Brasil só 5% da população fala inglês fluente por outro lado o Brasil é um dos países com a maior oferta de curso de inglês por habitante poucos países tem tanto curso de inglês como nós temos mas espera aí tem tanta gente fazendo curso de inglês porque tão pouca gente fala então de novo como é que está sendo tratado o conhecimento depois a gente entender que adquirir o conhecimento ele tem a ver com a capacidade que você tem de aplicabilidade e principalmente como você faz a ordenação desse conhecimento porque quando a gente olha conhecimento de maneira geral praticamente todas as aulas de Harvard estão disponíveis na internet sem custo talvez não com aquele professor mas está ali agora existe um aspecto da ordenação se meu filho quiser aprender matemática equação de segundo grau ele não pode começar pela equação de segundo grau ele tem que começar pela tabuada então tem uma questão da ordenação desse conhecimento então aí começa a gente entender que talvez o que a gente fazia antes de delegar manda a pessoa do time fazer curso na instituição A ou B mas espera aí qual que é a aplicabilidade intencionalidade então tem algo muito mais amplo quando a gente fala inclusive de treinamento e desenvolvimento e lembrar que o mercado com a evolução constante todo mundo é contratado por uma foto que ela vai mudando ao longo do tempo e as pessoas ficam presos àquela foto da época que funcionava ou da época que eu fui contratado e aquela foto não vai voltar mais e esse conjunto de fotos que vai fazer o filme e por isso que talvez a grande palavra hoje para o sucesso é adaptabilidade é a capacidade que a gente tem de estar se adaptando a esses novos cenários que envolvem o aprendizado agora isso vai então para os funcionários para o trabalhador etc mas para o líder para o líder como é que é importante a questão do treinamento constante ou pelo menos estar alinhado com aquilo que está acontecendo no mundo estar alinhado com a nova fronteira também dos negócios em vários âmbitos onde eles estão operando como estar sempre à frente dos próprios tempos sendo que é complicado para os líderes assim como para os funcionários ter essa linearidade do aprendizado saber onde e o que aprender também porque eles estão sempre na vanguarda e não tem um manual de instruções então o desafio para os líderes nessa questão do aprendizado constante é maior do que para os funcionários? é muito maior eu diria que é exponencialmente maior e eu acho que o grande aspecto talvez o que a gente volta que é a matéria-prima do aprendizado que é a curiosidade se a gente não despertar a nossa curiosidade o nosso interesse qualquer aprendizado ele vai sem dúvida nenhuma se tornar mais maçante dificilmente vai ter o impacto que deveria e isso é importante dizer da curiosidade porque à medida que você tem curiosidade sobre um tema você não precisa esperar um curso formal para aprender sobre aquele tema você nas conversas com os amigos no podcast no site que você lê notícias você vai procurar sobre aquele determinado tema porque de novo é algo que te agrada para quem gosta de futebol ninguém precisa pedir para você e descobrir como está indo o seu time ali você está buscando informações você discute com os seus amigos então nessa mesma intensidade que a gente está usando o exemplo do futebol o quanto que você está trazendo os outros temas que importam efetivamente na sua carreira e aí entra o aspecto que a gente volta para o núcleo de você trabalhar com algo que te energize que você goste você impactar no seu ambiente de uma forma que não seja maçante perfeito então de fato é um aprendizado constante baseado na vontade de aprender de saber mais e de fato é complicado ainda mais para os líderes mas vamos ver então como é que vai ser esta questão nessa cada vez mais economia dessa sociedade do conhecimento gente infelizmente nosso tempo se esgotou mas eu teria muitas outras perguntas para o Ricardo queria agradecer muitíssimo o Ricardo Basaglia que é diretor da diretor-geral da Michael Page aqui no Brasil por ter aceitado o nosso convite muito obrigado Ricardo foi um prazer tê-lo conosco muito obrigado que honra e que prazer ter essa discussão tão bacana contigo prazer todo meu e muito obrigado e também claro fica aqui o convite para voltar não precisa nem falar fica aqui o convite para voltar porque temos ainda muitas questões muitos aspectos da liderança e da gestão da equipe para conversar com o Ricardo Basaglia e também você pode fazer perguntas para o Ricardo deixa o seu comentário aqui embaixo no vídeo se inscreva no canal deixa o seu like porque também as próximas vezes já vamos recolher as perguntas e fazer para o nosso convidado para o Ricardo Basaglia da Michael Page muito obrigado a todos pela atenção sigam a gente nas redes sociais no Twitter no Facebook no Instagram no Youtube todo dia 8 da manhã nossa abertura do mercado eu junto com minha parceira Jéssica Castro lá na nossa nosso estúdio da Exame Invest para explicar para vocês quais são as notícias que vão movimentar o pregão junto com nossos analistas do BTG Pactual Digital e também sigam o nosso site exame.com mais uma vez muito obrigado a todos pela atenção e até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto